O Estado de Santa Cruz recebe pela primeira vez um jogo do Botafogo pelo Paulista Sub-17. O Botafogo de branco enfrentando a equipe do São Paulo pelo primeiro jogo das semifinais do Paulista da categoria. O Botafogo começou melhor, mas levou o primeiro gol logo aos 13 minutos com o Guilherme aproveitando a sobra na entrada da grande área. Guilherme mandando para o gol, ele que é o artilheiro do São Paulo, agora com 19 gols marcados na competição. Mais uma vez para você curtir, o primeiro gol da partida com o Guilherme logo na entrada da área, não dando chances para o goleiro Felipe. O segundo gol saiu dois minutos depois com o Matheus aproveitando a grande confusão na área do Botafogo. Ele vai pegar de pé na esquerda e mandar no cantinho, bola colocada na lateral direita do São Paulo fazendo o segundo gol da partida. Dois para o São Paulo, zero para o Botafogo ainda na primeira etapa de jogo. O terceiro gol saiu aos 36 minutos. Éder disputou bola com o goleiro Felipe e levou a melhor, mandou a bola para o fundo das redes. Após cobrança e escanteio, Éder marcou o terceiro gol para o time da capital paulista. Três para o São Paulo, zero para o Botafogo. O placar foi fechado aos 37 minutos da etapa complementar com um belo gol de vôleio marcado por Danilo. Fechando assim a contagem no Estádio Santa Cruz. Danilo marcando o quarto gol da partida. Pelo jogo de ira da semifinal do Poliçul 17, zero para o Botafogo, quatro para o São Paulo. Pelo jogo de ira da semifinal do Poliçul 17, zero para o Botafogo. Pelo jogo de ira da semifinal do Poliçul 17, zero para o Botafogo. Pelo jogo de ira da semifinal do Poliçul 17, zero para o Botafogo. Pelo jogo de ira da semifinal do Poliçul 17, zero para o Botafogo.